Música Espero que você não se aborreça Não tô pedindo a ti Nem tô conhecido Só peço que você me esqueça Me dá no pé Não me ludo com as tuas ações Ou atitude Faço o que dá na teia Faço o que quero ver Faço o que eu lê na teia Faço o que quero ser Não me venha com a sua total As deia Sempre faço o que quero Na hora que eu espero o que eu lê na teia Faço o que quero Espero o que eu devo fazer Não venha com as suas loucuras Pra cima do lei Não venha com as suas desculpas Vai dizer Eu sou o rei Não pago na minha sacola Vê se desenrola chuva Não pago na minha sacola Vê se tu se desenrola fiaba Vê se desenrola chuva Vê se desenrola chuva É claro que eu para a sua total Eu vou leir Vê se desenrola chuva E eu vou ler Vê se desenrola chuva E eu vou ler